Isso aí galerinha, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 20 Yield Made Team Pessoal, vamos falar um pouquinho de investimentos aqui né, vocês podem ver que de hoje, até daqui uns 4, 5 dias Vai tá muito bom aí pra investir, jogadores 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, até um 8.7 ali, 8.8 também tá bom tá Porém, quanto maior o overall, mais caro a cartinha é, porém, vocês podem aí conseguir um lucro maior tá Só que vocês podem ter algum prejuízo também Então tentem, se vocês forem fazer algum investimento, com cartinhas com overall mais baixo aí tá 8.3, 8.4, eu vou passar algumas opções pra vocês e valores que elas estão sendo praticadas nesta semana tá A partir de hoje, sábado pra domingo ali, e aí já vai começar aí a sair muito nos PECs Vai ter um momento, isso aí pra médio prazo tá, investimento pra médio prazo, por quê? Vai ter um momento aqui, pode ser que até depois do dia 25 tá O pessoal que tá de férias aí, vai viajar o mercado, vai dar aquela esmufada né, aquela tranquilizada E aí, teremos alguns DMEs aí pra ir zerando o mercado ali Na verdade, ir limpando o mercado tá Então, uma das cartas que eu gosto de fazer aqui, e ela bate aí de 1600 até uns 2600, 2700 Conseguir até mais ali, é Kempel, essa eu gosto muito de fazer investimento 8.3, principalmente com essa carta aqui Só que a gente consegue comprar aqui ó, até 1000 coins tá Deixa eu ver quanto que ela tá valendo aqui ó, se eu quisesse vender agora, 1300 eu venderia tá Mas temos alguns lances, tá vendo 1000 aqui, eu não vou dar, tá vendo lance mínimo de 700 Aqueles lances são bons ganhar, a gente vencer aqueles lances de 700, 800, 850 ali Tá ó, tá vendo aqui ó, eu vou dar aqui ó, 950, vamos ver se tem alguém nele, tá Geralmente não tem, e a gente vai tentar vencer vários aqui ó, tá vendo que tem mais um aqui Isso eu tô no filtro aberto, tá, tô na pesquisa aberta Lógico que vocês podem filtrar só as cartinhas até ali, 950, beleza E aí a gente vai no Kempel, tá, pode ser que a gente vença essas aí Essa aqui eu vou colocar também, tá Tem momentos que tá saindo demais, aí vocês podem dar até 700 mesmo, lance mínimo mesmo ali Tá, lance virgem ali ó E aí eu tô dando aqui ó, tá, 750, 800, ó, 800, tá Vocês podem dar vários lances aqui e deixar, ó, capacidade, tá vendo que eu já dei muito lance ó Tá, não tem importância não Eu vou sair aqui e vou mostrar pra vocês aqui o que a gente já venceu e eu já zero aqui, tá bom ó Vou passar todas essas cartinhas, beleza, ó, 850 Kempel Vende aí com o tempo, tá, isso é investimento a médio prazo, ok Ó, com o tempo a gente consegue vender aqui ó No mínimo aqui eu já tô com lucro, tá, 1.400 eu já vendo agora Mas eu vou dar uma segurada, tentar vender acima de 2, 2.400, 2.600 aqui E algum DME, é uma carta que sempre é uma boa pedida aqui, beleza Ó, 850, 850, 950 Pode ver que eu tô pegando até 1.000, tá, até 1.000 Porque eu sei que ela bate ali 1.400 pra cima 1.400 pra cima, então eu já tô no lucro aqui Ó, tá bom, essa aqui já é uma outra, tudo bem Aqui eu pegando, eu posso vender, tem momentos que fica 1.400, 1.600 Porém, agora já tá 950 Essa é pra vender agora, tá Comprou e já vende agora Então, se ganhou, olha, 800, não vai nela, ó, 750 Pra vender por 950 a 1.000, tá Já tá bom aqui, ó, 750, 750, ó Tamo no lucro, beleza Lucro pouco, mas é um lucro legal Aí, aqui só lucro, tá Aí vem Cássio, olha, ó Vende 1.400 no mínimo, ó Ó, tem mais uma aqui Eu não posso dar porque eu já dei vários lances, tá Mas, ó, Cássio, quer ver? Vou fazer uma pesquisa aqui, simples pra vocês aqui, ó Vamos lá, no Cássio aqui Vamos lá Pronto, ó, Cássio, vamos ver como tá valendo ele agora 1.200, ó, tem aqui, ó Ó, tem duas só aqui Eu vou no 1.400, que seria o preço de venda dela aqui Deixa eu dar uma olhada E é isso mesmo, tem só uma Duas aqui, 1.100 Depois tem algumas 1.300 aqui Depois acabou, só 1.400 Que é o preço de venda dela ali, tá Lógico que vocês vão tentar vencer o lance Aqui, ó, 400 Tá, 500, 600 Igual a gente vence, ó, mais uma de 400 ali Tá, ou comprar, tá Dá pra vocês comprarem também E aí já põe pra vender no mercado ali, ó Aqui, ó, Cássio, ó 650, 550 Já dá pra 1.400 já consegue vender Beleza, aqui investimento também Tá, vocês podem, ó, Danilo Pereira, ó 1.100, até 1.000 é bom Eu vou falar o preço na nossa plataforma O preço que vocês vão tentar comprar E dar uma segurada pra venda depois, beleza Aqui, ó, mesma coisa, ó Até 1.000, tá Show de bola O Cássio, 750 Muito bom, tá Dá esses lances mínimos aí, ó Camp, ó, 900, 900, tá vendo? 1.900 Ó, muito bom também, ó 1.100, 1.200 É bom Para por ali 1.200, tá Ela chega a bater 1.600 pra mais Borja até 1.000 Pegando ali Danilo, ó Até 1.000 Pegando, tá Peguei algumas ali Talvez, deixa eu ver essas aqui 1.100 Deixa eu ver aqui, ó 1.100, tá Peguei um pouquinho mais caro 100 coins ali O ideal é até 100, tá Fazer uma carta muito boa também Camp, ó 9.150, ó Danilo, ó Só que eu perdi, olha lá Compraram agora 1.700, tá E aí perdi a de 1.000 Legal Tiaguinho, né Perdi a de 1.000 Borja 950, perdi Perdi feio ali, ó Bom, 1.200 Tranquilo, tá Morato Já vou passar pra vocês Quanto que vocês vão tentar comprar Beleza Aí vai seguindo, ó Tudo isso aqui, ó Também, também Tá Nessa faixa ali Tá Ó Tão perdendo Tão perdendo aqui Tá vendo, ó Até agora Nós vencemos várias ali É 800 750 Ó Pode ver aqui Já tá 1.000 Aqui os caras Tentando, ó 1.000 Até 1.000 Eu tô dando aqui, ó 1.100 não Vai Beleza Vamos jogar tudo pra lá Olha lá Já damos tudo pra cá Certo E aí nós temos aqui, ó É O Cássio é pra vender agora, tá Pessoal Não é segurar não, tá Vocês ganharam ele lá Já pode lançar agora Pra vender, tá Deixa eu dar uma liberada aqui Olha lá Show de bola Aqui vocês pegaram essa dica de hoje, né Lembra do vídeo de hoje, né Ó Compramos no vídeo E já vendemos, tá Deixa eu zerar aqui Pronto Já estamos fazendo mais um trade ali Com os argentinos E legal, hein Quer que eu lança aqui pra vocês Um Cássio ali Já lanço aqui Os outros investimentos Vamos manter, tá Aqui a gente já pode lançar, ó Vou lançar aqui, ó 1.400 Tá vendo, ó 6.50 A gente comprou ali, ó Show de bola Tem mais um aqui, ó A gente já joga lá 1.400 Não importa o que tem de 1.000 Tal Não importa, tá O preço dele, ó Jogador bom também, ó Tá Ó Cássio da 7.50 Esse aqui a gente já pode lançar Eu vou lançar aqui, ó 9.50 Eu comprei tudo 7.50 Esse, tá Já vou lançar aqui Pra ver se a gente já consegue vender Beleza Já tá no lucro Esse tem bastante lance, tá Geralmente até umas 20 horas Aqui a gente consegue muito lance barato Aqui, vocês podem ver Esses lances todos aqui Eu consegui abaixo das 8 horas 20 horas aí Tá Show de bola O resto é tudo investimento aqui Tá E vamos manter Ó Pessoal, então Vamos lá Vamos seguindo aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Ó, já vendeu Já vendeu Já tá Ó, tá vendo, ó Já deve estar até mais caro, ó Já até já vendeu Deixa eu ver aqui Quando tá ele aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Neste momento, né Vamos ver aqui Lucas Lucas Pronto Cadê ele Aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui 1.100 Ó É isso mesmo 9.50 Seria o preço de venda, né É isso mesmo, ó Vamos ver os lances dele aqui, ó Ó Tem mais Esses lances aqui Que são bons, ó Tá Esse que eu tô dando, ó Tem lances mínimos dele aqui também Ó lá Mais um aqui Ver se ele consegue vencer, né E já lança no mercado Venceu Já lança pra vender Tá bom Ó Mais uma de mil Show de bola Então vamos passando aqui A nossa listinha Então pra investimento Então a gente passou Isso daí Antes de passar a nossa listinha Deixa eu ir no marcando aqui Ó Marcando Deixa eu ver aqui Quanto tá valendo Ó Marcando tá Olha só 1.400 pra vender Vamos ver o lance deles aqui Ó lá Bom 1.400 Então ele tá no lucro aqui, né Vamos ver se ele consegue vencer Esses aí Tem mais lances, ó Vários lances aqui Tá Pra gente tentar vencer 1.400 Já não tem, hein 1.500 Talvez Ó lá 1.500 agora, hein Fantástico, hein Vamos pra lá Pro investimento Então Campo Vocês já viram Tá Muito bom Pegando até mil, tá Campo Até mil Beleza E aí nós vamos aqui, ó Ó, 1.300 Tem ali Opa Tem 1.300 Outentes Naipar Ou tenta Lance, tá Tem alguns lances aqui Que dá pra pegar até mil Vamos ver se aparecem uns aqui Ó, 1.300 Opa Vamos ver aqui, ó Até mil Até mil, tá Ó lá Tão dando Tão tirando aqui, ó 950 Eu vou tentar dar aqui, ó Tem mais aqui 850 Ó lá, ó Mais um 850 Mil É, mil Vamos lá Ó lá 850 E aí acompanhar pra brigar lá, tá Como eu tô passando pra vocês Eu não vou ficar brigando lá Por lance, tá Mas o ideal é acompanhar O pessoal da lance é até mais caro lá Beleza Nós vamos manter aqui nos mil Beleza Show de bola Felipe Anderson Tenta pegar até uns 2.800 2.900 3.000 ali Porque ele bate um pouquinho mais caro É um 8.400, né Vocês podem tentar 8.400 lendo também O Dembélé, tá E aí vamos no Cacilas Vamos lá no Cacilas Opa Casimiro, olha Vamos lá no Cacilas Legal Aqui, ó Esse mesmo Vamos dar uma olhada aqui, ó Ele tava mais ou menos aqui O preço de venda é 1.200, tá Vamos aqui, ó 1.300 Tá Ó lá Mil, tá vendo, ó Vamos tentar Dar uns lances aqui Menos que mil, tá O ideal aqui É pegar até uns 800 950 Também, tá Vamos ver mil aqui Quantos lances de mil tem Tem uns ali Opa Esse aqui tá bom, hein Vamos ver 900 Só mil não Olha lá Os caras já tem Ligeiro, tá Ó Os caras turnando até mil Até mil pode até dar, tá Mas se quiser um lucro maior 950 950 É bom Beleza Outro que vai tá bom aqui, ó Tá bom, né Momentos de Packs Aí vocês tentam pegar muito Desse aqui, ó Cramarite Esse aqui Show de bola 1.200 também Vamos ver aqui, ó Lances Ah, vamos ver aqui Se nós pegamos até Se a gente conseguir pegar Esse daqui Até mil É bom, hein Deixa eu ver aqui Ó, tem pra comprar, ó Aí, eu já pegamos Uma aqui, ó 950 Então, se nós estamos comprando Por nós 650 Imagina o lance, hein Já veio pra cá Legal Vamos dar uma saída aqui Ó, já vendeu mais Quatro Aqueles caras lá, né Ó, vou zerar, tá Vou zerar aqui Pronto Só pra ir norteando a gente Só pra ir norteando a gente aqui Aqui mesmo Ó, vamos colocar aqui, ó Pra não ficar muito Fechado Bom, vocês já viram Tá Esse tá bom Qual o outro aqui, ó Hum, esse aqui é bom também, ó Segui Show de bola Mesma coisa, tá 1.200 presteio praticado aqui 1.300, 1.200 vende, tá E aí, lance ali até É... De 800 a 1.000 aqui Mesma coisa, tá Vamos ver como é que tá o lance dele aqui 1.200 não Isso aí pegaria Esse daqui É um jogador até legal Vamos ver aqui Até 1.000 aqui Quantos tem, né Ó, tem uns lances aqui, ó Isso eu não vou dar não Ó, esses eu dou 1.150 Opa, já deram Ixi, ó lá Os caras tão lá em cima, hein 1.200 já Pensa Preciso de venda ali Tudo no investimento, tá Pessoal A gente mantém 1.000 ali O nosso target, tá Tentar ganhar ali Por... Por 900, beleza E aí tem um aqui Que é 2.500, tá Mas A gente consegue aqui Pegar mais barato Mais barato, tá Ó, esse mesmo, ó Show de bola Deixa eu ver 2.500 nele aqui Ah, isso mesmo, ó Tá vendo? 2.200, ó Eu vou ver aqui Se tem mais alguns Ó, 2.200 A gente consegue pegar uns aqui, ó Já foi o de 2.200 O pessoal tá dando um lance De 2.200, tá O preço dele aí 2.500 Tentar pegar ali Lógico, abaixo, né Olha lá Sai 100 e pouco Só que nos 50 minutos Né E aí tentar comprar, tá Tentar sniper mesmo aqui, ó Sabendo que tá mais ou menos Aqui 2.500, né O precinho dele ali Vira e mexe Sai aqui bem barato Aí vocês podem tentar pegar, tá Esse aqui sempre é um pouquinho Acima de 2 mesmo Pelo menos na nossa plataforma, tá Ó 2.300 Não vou pegar não, tá Mas o ideal ali É ficar em cima, tá Tentar pegar Esse não tá bom pra investir Mas tá bom pra você comprar E já revender Beleza Jorginho também Pegando na faixa de 1.200, tá Deixa eu mostrar o Jorginho Pra vocês aqui Até 1.200, tá Jorginho até 1.200 Deixa eu ver Se nós temos aqui, ó Ele tava aqui mais ou menos Deixa eu ver aqui 1.500, tá Tentar pegar até 1.200 Tá vendo isso aqui, ó É um lance legal pra Jorginho, hein Ó Vamos ver se tem mais Ó Lance aqui Vamos dar esse lance aqui Opa Vamos lá 1.000 Beleza 1.200 É o máximo dele aqui, tá O que mais? Tem mais aqui ou não? E aí vocês vão dando um lance No Jorginho aqui, ó 1.500 é o precinho dele De venda agora, tá Lance Pra investimento até 1.200 Ou eu comprei já ali, tá De 1.000 a 1.200 É bom ele pegar Beleza 1.200 pra baixo E aí nós temos esse aqui, ó Isso, ó Precinho dele também Preço de venda 1.700, né Deixa eu ver 1.200 Opa Ó Tá vendo que, ó Era normal 1.700 Já caiu Tá 1.100 1.200 Beleza Vamos dar uma olhada aqui Então nos 1.000 Ó 1.000 não tem 1.100 Ó 1.100 tem também, ó Beleza Vamos ver lance aqui, ó Ixi Já estão dando lance De 1.000 e pouco Ali, ó Tá Mentira, tá Pessoal Dá lance até uns 800 900 Jogador aqui, ó Até 1.000 Dá pra vocês darem lance Tá Acima disso Não é recomendável Beleza Sempre buscando Uma margem De lance Pra vocês não terem prejuízo Lá na frente, tá Vocês podem ver que Aqui tá vendendo 1.100 Beleza 1.200 Consegue sair Se vocês comprarem a 1.000 Com certeza Lá na frente Se não vendeu Vocês conseguem Recolocar aí no mercado Por 1.200, tá Então Sempre dá uma olhada Nos lances, ó 1.100 já não tem Então é 1.200 Tá 1.100 já não tem 1.200 Beleza E lança 1.200 Com certeza Vocês conseguem vender Não agora Tá Tentem sempre fazer ali O investimento De vocês ali 1.000, 1.000, 1.000 Vamos ver aqui, ó Ó O cara já ficou esperto Já deram um monte De lança ali, ó 1.100, ó Aí tem esses aqui, ó Vamos ver aqui Ó É o mesmo cara Tá E aí fica de olho Nessa carta, hein pessoal Muito boa também Muito bom aqui Também Que dá pra vocês Tentarem pegar Até mais ou menos 1.200 1.300 É o que dira Vamos lá O precinho de venda dela Era mais ou menos 1.900 1.100 1.900 2 Olha lá 2 Tá Vamos ver aqui, ó Até 1.300 É bom dar lança Tá Ó Eita 1.900 Aqui Ó Tem mais um ali, ó Vamos jogar aqui, ó Só pra tirar o pessoal, né E é isso aí Tentar isso lá Em par também, tá 8.3 Outro pra investimento Uma carta muito boa, tá Linda, ó Carta bem legal aqui Essa aqui Até 1.000 cores pegando, tá 1.300 Vem Deixa eu ver 1.300 É isso mesmo 1.300 Tá Vamos tentar ver aqui, ó Até 1.000 A gente consegue pegar Algumas aqui Vamos ver no lance, né Ó Tem umas aqui, ó Vou dar 1.800 Nela aqui 8.6 Vou dar aqui 8.50 Nela aqui Temos mais uma aqui, ó Vou dar mais 8.50 Certo E aí vai Vai pra frente ali Vocês conseguem, pessoal Show de bola Tá Blim Bom também Tem o Lemar Tem o Danilo Vamos no Danilo Pereira Então, vai Aqui, ó Danilo Pereira Vamos lá Quanto que ele tá Mais ou menos 1.300 Deixa eu ver se é isso mesmo 1.300 Ó Beleza E aí tentar lance Tá, ó 1.000 1.100 Né Sendo aqui Mais ou menos Até 1.100 Dá pra dar lance Nele aqui Deixar, tá Ó 1.000 1.100 Vamos lá 1.100 Nela aqui Uma só Aqui E aí Deu aquele banho Pessoal Se eu falar o nome De alguns aqui Vocês vão anotando E vão tentando Né Ó Então, ó O Borja Iglicias Ó Dá like, hein Pessoal Não vai esquecer o like Não, hein Show de bola, hein Vocês viram lá Que a gente já pegou Algumas Vamos ver se a gente ganhou Algumas no lance Aqui, agora Todas que eu comprei Lá Vocês viram, né Eu já lancei Lá em cima Tudo ganhar A gente ganhou no lance Tá O Haller Bom também O Morata O Jovic O Sanchez Benader Roman Romanoli Legal Deixa eu ver aqui, ó Perdemos algumas E ganhamos algumas Ó O Vasquez Então, ó Olha só, hein É Marcano Aqui, ó Olha só 700, tá Ó o blind, ó 850 Tá vendo, ó Então dá pra fazer Alguns investimentos Aqui Isso aqui é pra agora, hein Tá E aí, ó Aqui, ó Perdendo 1.100 1.400 Compraram 1.200 Ó o Castas Aí, perdi Ó Compraram por 2 Aqui Tá Então, vocês podem ver Que procura É boa, tá Esses aqui até 1.000 Tá Pegando, ó Até 1.000 Ó 1.200 Compraram Ó 850 Boa Ó 1.500 Fora, mano Tá vendo, ó Show de bola Ó o Jorginho Olha 1.300 Ó Olha esses aqui, ó Encontra muito barato Ó, marcando Perdi por 1.000 Aqui, ó Mas ganhei a outra Ó o blind Já vem É, ganhei mais um Blind Aqui, ó 1.500 Que é dira Ó Tá dando lanço, ó Aí vem Ó, ganhei Ou perdi 1 Aí o Danilo Pereira Vai vir É isso aí Vamos zerar aqui E lançar tudo Que a gente Vamos zerar Vencemos Vamos jogar pra lá Lucas Vazquez Já vai sair daqui Vocês podem ver Vocês podem ver que a gente ganhou Agora, né Deixa eu ver Deixa eu ver Tá aqui, ó Ó 950 Ó, 650 A gente venceu Lucas Vazquez Poucas pessoas estão fazendo Hein, pessoal Já tô lançando Ó, 650 950 Pra quem tem poucas coins Dá pra fazer umas Umas coins bem interessantes Aqui pra partir Pra investimentos maiores Aí, mais agressivos Né, ó 700 Eu vou dar Ó, 600 Eu vou dar Já tá vendendo Ó, aqui, ó Beleza Alta rotatividade Aqui, ó Mais um Opa Ih, compraram 1.100 Né, ó Vamos aqui, ó 1.650 Ó Ó Mais um aqui E aí vai, tá Lucas Vazquez Bom aqui pra trade Vamos já lançar É isso aí Vocês viram que já vendeu ali Deixa eu dar uma olhada aqui Ah lá Já vendeu, ó Tá Logo vende os outros também Vendeu um Logo vende os outros Vem mais um Pereira aqui Vamos jogar pra lá É isso aí, pessoal Ó É Dá pra fazer vários investimentos Aqui, ó Kempel Tal Vários investimentos Tá Marcano aqui Tava quanto? Mais ou menos Deixa eu dar uma olhada No Marcano Novamente aqui Só pra gente pôr ele pra vender O Marcano é agora Tá, pessoal Não é investimento não Tá Já põe pra vender Aqui agora Marcano Pronto Deixa eu dar uma olhada aqui 1.000 Opa 1.600 1.600 Tem um de 1.300 Ali, ó Vamos lançar aqui 1.600 No Marcano Vou lançar 1.600 Vai Cadê? Tem mais aqui? Tem Olha lá 850 Beleza Esse vai 1.500 Uma horinha E aí vamos pegar um na ponta Aqui, ó Pronto Vamos lançar 1.600 Aqui, ó 1.300 1.600 Tá no lucro, vai Só pra ele não ficar lá Atrapalhando a gente Tá bom, pessoal É isso Já vendeu 3 aqui Lucas Vaz Olha lá Comprou, vendeu, hein, pessoal Esse aqui comprou, vendeu Os outros guardem, tá Investimento, ó Já vem mais um, ó Tá Tem ninguém em cima, pessoal Ninguém Show de bola, ó A gente pode estar dando A gente pode dar Até mais lances aqui, ó Olha, já venceu um E aí já vem o outro, ó Tá Tem um Marcano aqui Eu vou dar nele aqui Aqui, ó 1.000 Até 1.000 é bom, tá Vamos tirar esse aqui Esse é bom Bom jogador ali Vamos já lançar esse aqui E aí, pessoal É isso aí, tá Acho que vocês pegaram Mais uma listinha aí De investimento, tá Logicamente Vamos lançar esse aqui já, ó Isso aqui é a sua rotatividade, tá Pegou Já vendeu Pegou Já vendeu, tá Show de bola Estou tirando um assim 1.000 ou não Ó, vencei todos Ei, dona Olha o Cesar Jr. Me mandando mensagem Show de bola Será que é o Cesar que sempre escreve lá no Deixa comentário no YouTube Olha, se for Deixa um comentário aí Sou eu mesmo Valeu, mano Show de bola Valeu todo mundo que comenta, tá Todo mundo que deu like Deus abençoe E vamos lá Vamos pra esses investimentos Aqui especial 8.3, tá A maioria 8.3 aqui Depois a gente vai vir Só com 8.4 Depois 8.5 Os melhores, tá E a gente vai fazendo aí Tem 5 dias Pra gente fazer esses investimentos aqui Fechou? Então ó, já vendendo os Vasques Aqui ó Já vendeu mais um O que eu tô vendendo aqui? Deixa eu ver Ó, tem mais um aqui Vasques Mais um aqui Mais um aqui Legal Logo vende esses caras Tudo aqui Ó os Marcano 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 Ó, já vendeu Marcano Logo vende os outros Show de bola Em 3 Estão tirando alguns lances Nossos aqui Ah, já Ah, os caras já descobriram Nossa Nosso macete aqui Mas vamos nele Vamos nele Beleza pessoal Fantástico Um abraço a todos aí Obrigado pelos likes Quem não deu Dá like aí E nos aguardem No próximo vídeo Mais lucro aqui Tchau É isso aí Uma pausa rápida No vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando Do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou Um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixe em baixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Tchau 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 Tchau